A ampliação de intervalos é adotada pelas empresas para facilitar o fechamento das escalas de trabalho. As mudanças de horário podem ser eficazes para atender a demanda, mas nem sempre beneficiam um trabalhador. Um motorista de ônibus paranaense teve a vida particular afetada com a escala adotada pela empresa. O horário de trabalho era determinado diariamente conforme as rotas. Durante 15 dias, o trabalhador teve períodos longos de intervalo e em outros não teve pausas. O Tribunal Regional do Trabalho paranaense percebeu que houve abuso por parte da companhia de transporte. Por isso, considerou como hora extra o tempo excedente às duas horas permitidas por lei. Em recurso à oitava turma do TST, a empresa de transporte alegou que havia acordo coletivo que permitia o fracionamento dos intervalos. Mas a relatora do caso, a ministra Dora Maria, manteve a decisão regional que anulou a autorização. Ela explicou que as mudanças de horário devem ser previamente estabelecidas para não prejudicar a saúde física e mental do trabalhador. Ela explicou que as mudanças de horário devem ser previamente estabelecidas para não prejudicar a saúde física e mental do trabalhador. Obrigado.